Essa tabela é a tabela atual, a tabela que é divulgada no site da IUPAC. IUPAC é International Union for Pure and Applied Chemistry, que é a União Internacional de Química Pura e Aplicada. Eu vou abrir aqui o site. Nesse site deles, da IUPAC, eles divulgaram a tabela periódica mais recente, de 5 de janeiro de 2016. Eles colocaram aqui que agora nós temos o elemento 133, que eles colocaram de vermelho, e aí deram os nomes temporários ali doidos, 115, 117 e 118. Então, tem novos 4 elementos na tabela periódica. Nessa tabela, atualmente, deixa eu abrir ela grandona aqui, são conhecidos 118 elementos no total. Então, a gente vê pela numeração dos átomos, que é o número de prótons aqui em cima, 1, 2, 3, 4, que eles estão organizados, então, em número de prótons, até chegar no 118, que é o total dos elementos conhecidos atualmente. A gente sempre tem novos elementos que são descobertos, e, aos poucos, eles vão acrescentando e dispostos em ordem crescente de número atômico, que é o número de prótons, formando linhas. A gente tem as linhas na tabela. A gente tem as linhas na tabela periódica, que a gente chama de período, e as colunas, que a gente chama de família ou grupo.